A sinistra, o caminho do Monastero de Santa Maria delle Grote, ou Cartuja, que posteriormente diventa... Bom dia, gente! Bom dia, vida! Muito obrigada! Tô no meu segundo dia, então, aqui no tour do ônibus, tô sozinha, do jeito que eu gosto, que eu posso ficar à vontade, não preciso dividir nada com ninguém. Tô me realizando aqui no ônibus só pra mim. É que é bem cedo, as pessoas costumam sair mais tarde, mas eu gosto cedinho porque tá mais fresquinho, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer meu passeio de barco, que eu acho que também não tem ninguém fazendo. Quero ver se eu pego o mínimo de gente possível lá no barco, pra poder até conversar mais, ficar mais à vontade. E eu gosto de tudo sozinha. Sou uma pessoa que gosta toda solidão, né? Que eu gosto de privacidade. Então, quero ver se eu consigo fazer esse passeio com menos gente e vou filmar pra vocês. Então, vamos lá pra mais um dia aqui em Sevilha, nossa cidade fantástica que eu tô apaixonada. Bora lá? Gente, cheguei aqui, então, na Torre de Oro, Torre de... Torre de Oro, para fazer o passeio de barco. Aqui, vou ver. Lá tem algumas pessoas já. Vou ver se eu não fizer nesse, porque eu queria sentado na frente, né? Se não der pra fazer nesse, eu vejo que horas que é o próximo, já compro e fico esperando aqui. Acho que é de hora em hora que tem. Mas eu dou uma passeada por aqui, vou ver o que eu faço. Daí eu já falo pra vocês, tá? Então, bora lá pra ter informações. Ó, gente, esse então é o primeiro barco. Ele sai às 11 horas. Mas eu escolhi no próximo, porque daí eu já entro logo em seguida aqui que ele pare, pra eu pegar aqueles cadeirinhas na frente e poder fazer filme, né? Porque se eu pego a pessoa na frente, acaba a pessoa aparecendo. Então, eu prefiro esperar. Então, já meia horinha só que eu vou esperar. O próximo sai às 11 e meia. Então, eu espero pra ir no próximo e pegar um lugarzinho legal pra filmar pra vocês, tá? Olha, gente, tentei ir no outro porque achei que esse primeiro tava cheio, mas não adianta esse horário aqui. É cheio de turistas, já tá chegando mais. Então, já vou filmar o que der mesmo aí, porque tem gente, né? Não tem como. É um local turístico. Não adianta eu querer horário que não tenha ninguém, porque... porque tem, né? Pior que eu tô com fome, gente. Já comprei, graças. É, não adianta a gente querer que não tenha gente, porque tem problema. É que pra filmar, pra fazer essas coisas, acaba tendo muito barulho e eu não consigo filmar. Mas depois eu tiro ali, ponho uma música pra vocês, ou então não ponho nada que vocês escutam o barulho junto comigo, tá? Vou nesse aqui mesmo e com criança, sem criança, com turista, sem turista. Vou fazer logo, porque aí eu já vou pro centro, que eu quero fazer umas coisas lá. Tem mais pontos que eu acabei não conhecendo ainda, eu quero ver hoje, apesar de ter mais amanhã ainda. Então eu vou, porque depois eu quero almoçar, que eu já tô com quase na hora de comer, que eu já tô com fome, né? Eu com fome e fico mal-humorada. Então vou ver se eu vou nesse daqui. Gente, entrei então aqui no navio. Vou subir, aqui tem a parte de baixo também, olha, é bem confortável, tá? Tem, acho que casa de banho também. Tem capacidade pra 150 pessoas. Um barco bem legal. Passeio paga 18 euros se você não fizer um passeio de ônibus. Mas se você fizer aquele ônibus que eu comprei, você paga então 13 euros, tá? Então eu vou subir lá, que eu quero pegar ali na frente, que eu vi que tem lugar ainda lá na frente. Então bora lá. Ui! Olha, gente, então tô indo aqui na frente, tá? Do barco. Vou pegar então aqui o meu, a minha filmadora, porque daí eu já me posiciono com ela aqui pra fazer. Estou aqui, é sol, mas também é a única forma que eu vou ter aqui de pegar, porque lá dentro é coberto e tem aqui a frente, né? Não dá pra gente ver tudo. Então eu vou aqui no solzinho, porque nem tá tão sol ainda, e eu vou aqui na frente pra mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, então eu subi aqui. Esse horário aqui tem gente lá dentro já, mas eles não viram. Acho que tem esse lugarzinho aqui na frente. Eu aproveitei e vim aqui, porque aqui é um lugar estratégico aqui pra filmar. Apesar de tá sol aqui, lá dentro não ter. Mas aqui, olha, eu pego todas as direções aqui pra filmar durante o trajeto, tá? Então achei bem legal aqui. E como eu tinha resolvido vir aqui, eu falei, ai, vou nesse mesmo que tá meio cheio. Acabei dando sorte de pegar aqui, olha, na frente do barco. Não tem ninguém, gente. Olha que beleza, do jeito que eu gosto. Provavelmente ainda vai subir gente aqui, né? Mas pelo menos eu já peguei aqui minha cadeirinha estratégica aqui do lado, que daí eu faço um lado para cá e depois ele vira o barco e eu pego o outro lado. Então eu vou filmar dos dois lados aí, tranquilinho. Bom, então bora lá fazer o passeio e ele sai daqui a pouco. Gente, olha, o povo espanhol é um povo muito simpático, viu? Eles tratam muito bem o turista que vem aqui. Se você tem vontade de vir aqui pra Espanha, pode vir sem medo, mesmo você aí arranhando só um espanhol, que nem eu no meu caso falo um portunhol, né? O pessoal entende, é um povo alegre. É, tem muita coisa pra fazer aqui em Seville, é fantástico, né? E depois disso daqui talvez ainda vá pra outros locais aqui na Espanha, não sei ainda. Mas vai ser surpresa aí pra vocês. Bom, então se você tem vontade de vir aqui pra Espanha, mesmo não falando aí o espanhol, pode vir tranquila, você vai ser muito bem recebida aí por todos os espanhóis. Estou adorando o passeio aqui. Gente, olha essa cabine aqui do capitão, ó, com arzinho condicionado bem gostoso, tá? Aqui é o Leme, né? E ele vai levar a gente então pra um passeio de uma hora, tá? Eu tinha filmado, mas acabou que não tinha ligado a câmera e eu, viu? Eu sou youtuber de primeira viagem, viu gente? Eu faço umas coisas aqui, depois... Ontem, vocês não sabem o que eu fiz ontem. Eu acabei... Fui sair do ônibus, do ônibus verde, com fone no ouvido, quis descer rápido, o fone ainda tava ligado, quase que ficou a minha cabeça lá. Sorte que tem um senhor que acabou tirando o fone pra mim. Ai meu Deus, eu faço umas coisas, gente, que pelo amor de Deus, eu... Só o pai mesmo na minha vida, viu? Nós saímos da igreja apelada Marquês del Contadero. Não, não sei mesmo, né? Bem-vindos a bordo. Estamos deixando o rolo chamado Marquês del Contadero, nome que deriva da um antigo sindaco da cidade. No século XIII. Se conhece como torre de ouro porque aqui se guardava o ouro traído, de la recién descubierta América. Actualmente, é um museu naval. Tava na esquerda, o marquês da Santa Maria. Alto do aniversário talvez o bordo do marquês do marquês. Tava na esquerda, o marquês, tem uma construção da Santa Maria. Quero que era uma construção o bordo do marquês do marquês do marquês do marquês. É conhecido como tal Santa Maria. Número do marquês do marquês do marquês, de 1931. Até 1964, sabeu que foi um marquês de marquês. Na esquerda podemos ver o Palácio de Santelno, construído na 17ª A direla está na altura de 15ª O primeiro é o Líthias-Brigo e no fundo é o 5º Centenário-Brigo, que é o maior prédio em Seville. É 3 quilômetros long e é apoiada por 105 metros de alta colunas. Ela está 50 metros sobre o nível de água. O maior ponto da briga é 50 metros sobre o prédio do flúso. É a maior prédio de Seville. No fundo, há dois pontes. O primeiro é o ponte elevador do Líthias-Brigo de Líthias-Brigo e no fundo é o ponte do Quinto Centenário, com 3 quilômetros de longitude, a 50 metros sobre o nível do mar e com pilastros a 120 metros de alta. A Cántares. Paralelo ao río, a calle Betis. Chama-a-a-sí porque este era o nome do río na época romana. Guadalquivir é um nome árabe que significa río grande. O nome fenicio foi Tartessos. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.